Eu, às vezes, não entendo. As pessoas têm um jeito de falar de todo mundo, que não deve ser direito. Em cada lugar que eu vou, na escola e na rua também. Ou se dizerem assim quando se falam de alguém. Você conhece fulano que chegou de uma cidade? O pai dele é muito rico, tem dois carros na garagem. E o maneco lá do clube? Pensa que é rico também? Precisa ver que horrível é o tendes que ele tem. Aí eu fico pensando que isso não está bem. As pessoas são o que são ou são o que elas têm. Eu queria que comigo fosse tudo diferente. Se alguém pensasse em mim, soubesse que eu sou gente. Falasse do que eu penso, lembrasse do que eu falo. Pensasse no que eu faço e soubesse por que eu me calo. Porque eu não sou o que visto. Eu sou do jeito que estou. Não sou também o que eu tenho. Eu sou mesmo quem eu sou.